Olá a todos, sou o psicólogo Rafael Cerqueira e esse é mais um vídeo da série 31 motivos para você pensar em saúde mental. A série é por causa da campanha Janeiro Branco 2019, para a gente mostrar para você que saúde mental não é só coisa de psicólogo, não é só coisa de maluco. Nesse vídeo eu vou falar sobre limitações do dia a dia e se você ficar com qualquer dúvida sobre o tema, manda para mim aqui nos comentários ou manda meu e-mail psicoafaelcerqueira.com caso você não queira se expor. E bem, limitações do dia a dia, na verdade eu vou ser bem genérico, eu vou mostrar para você uma métrica de como você pode saber se algo está saudável ou não. Muita gente me questiona, às vezes, ah, é normal eu sentir tal coisa, eu tenho um amigo que ele não quer sair de casa, às vezes eu tenho um sentimento, sei lá, que eu quero bater no meu chefe, eu tenho não sei das quantas, e essas pessoas vão me perguntando constantemente se esse sentimento, se essas dores, tristezas, independente do que ela esteja sentindo, se é saudável ou não. E eu sempre coloco essa métrica, se está limitando o seu dia a dia, as suas atividades, o seu trabalho, é algo que você precisa muito prestar atenção, principalmente se for uma questão de saúde mental. O que, por exemplo, é uma questão de saúde mental que pode estar limitando o seu dia a dia? Vamos supor que você tem um carro, você tem um carro na garagem e você tem muito, muito, muito medo de dirigir. Tudo bem as pessoas terem medo de dirigir, só que se você depende do carro, vamos supor que se você mora numa área que é muito difícil o transporte público e você depende do carro, isso está limitando o seu dia a dia. Trazer outro exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que não gosta muito de sair, né? Se você não gosta de sair, por exemplo, para a balada, mas você tem um outro tipo de convívio com seus amigos, tudo bem. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Agora, se você não consegue sair, por exemplo, para buscar o seu filho na escola, vamos supor que você não consegue sair, pelo menos para ir até um hospital, isso está limitando o seu dia a dia. Essas limitações, acho que a gente pode pensar, além até da saúde mental, sabe? Numa questão corporal, as pessoas pensam assim, ah, será que eu preciso emagrecer? Poxa, se o seu corpo, ele está te limitando em alguma coisa, e claro, a gente vai pensar em limitações básicas, não está te limitando a subir o Everest, né? Isso aí, acho que está todo mundo limitado já. Mas se você tem essas pequenas limitações do dia a dia, é importante você dar atenção para isso. Bem, se ficou alguma dúvida sobre o tema, pode mandar para mim aqui nos comentários, ou me manda um e-mail, psicorafaelserqueira, arroba gmail, ponto com. Eu estou aqui disponível para responder as suas perguntas, ou me esforçar ao máximo para procurar alguém que saiba responder, caso não seja a minha especialidade. Campanha Janeiro Branco, 2019, quem cuida da mente, cuida da vida. Campanha Janeiro Branco, 2019, quem cuida da mente, 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 cuida